Oi gente, tudo bem? Eu sou a Luciana Ponzo, eu sou professora de crochê da Círculo. Eu viajo todo o Brasil ensinando as diferentes técnicas dessa arte maravilhosa que é o crochê. Hoje eu vou ensinar pra vocês a flor rococó, que é essa flor aqui. É uma flor simples de se fazer, não tem muita complicação. E no decorrer do vídeo eu também vou ensinar pra você algumas dicas bem úteis que vão auxiliar vocês em outras peças, em outros trabalhos que vocês porventura vierem a fazer. Essa flor aqui é uma flor bem bonita, interessante e vocês podem utilizá-la em tapetes, almofadas, bolsas e vocês eu tenho certeza que vão gostar muito dessa videoaula. Vamos assistir? Então, eu vou fazer pra iniciar o meu trabalho. um nozinho aqui inicial, e vou tecer seis correntinhas. Fecho com ponto baixíssimo na primeira correntinha, pra fazer aquele anelzinho inicial. E dentro aqui, desse anel, eu vou colocar 11 pontos baixos. Então, eu faço uma correntinha e vou fazer 11 pontos baixos. Eu venho aqui, fecho no primeiro ponto baixo que eu fiz. Fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir seis correntinhas. No ponto à frente, eu vou fazer um ponto baixíssimo, porém, eu não vou pegar o ponto todo. Eu vou pegar apenas a alcinha da frente do meu ponto. Eu pego e passo um ponto baixíssimo. Faço novamente seis correntes. Venho no próximo ponto, pego somente a alcinha da frente e passo um ponto baixíssimo. Sem pular pontos nem nada, eu vou direto. Então, eu vou seguir isso, dessa forma, por toda a volta do meu círculo. Fazendo seis correntes, um ponto baixíssimo, sem pular ponto, e pegando apenas a alcinha da frente do meu ponto. Feita todas as alças, vamos fazer a última alça aqui juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu venho aqui no primeiro, ó, e puxo da mesma forma um ponto baixíssimo. Essa alcinha aqui do ponto que você deixou, que você foi pegando somente a alcinha da frente do ponto, né? Então, ficaram as alcinhas por trás, olha. São essas aqui. Então, agora, nós vamos trabalhar em cima dessas alças. Então, em cada alcinha dessa, você vai fazer dois pontos baixos na mesma alça, olha. Eu venho aqui na primeira. E faço direto um ponto baixo. Faço outro ponto baixo na mesma alça. E vou seguindo assim, fazendo sempre dois pontos baixos em cada alcinha, ó. Vou percorrendo toda a volta, fazendo dois pontos baixos em cada alça. Então, eu fiz aqui o último ponto baixo. Aí, eu venho no primeiro ponto baixo aqui, que eu comecei a carreira, e fecho com baixíssimo. Pra fechar a carreira. Agora, eu vou subir sete correntinhas. Volto aqui, no ponto à frente, de novo. Eu vou pegar somente a alcinha da frente do ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Faço novamente sete correntes. Vou no ponto à frente. Pego só a alça da frente, ó. Não atravessa a agulha pegando as duas alças, não. Eu pego só a alça da frente. E puxo com o ponto baixíssimo. Faço isso por toda a volta. Após percorrer, então, toda a volta, fazendo as alcinhas de sete correntes, vamos fazer a última aqui juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui no meu primeiro ponto, onde eu dei início a carreira. E puxo da mesma forma com o ponto baixíssimo. Agora, nós vamos vir por trás aqui dessas correntinhas. E aquela alcinha que nós deixamos, nós vamos fazer um ponto baixo em cada alça dessa aqui, ó. Você virar as suas pétalas aqui, você vai ver que ficaram aquelas alcinhas. Nós pegamos só a alça da frente, então, ficaram aquelas alcinhas aqui por trás. Então, nós vamos fazer agora, dessa vez, um ponto baixo apenas em cada uma. Na carreira anterior, nós fizemos com dois. Agora, não. Nós vamos percorrer apenas com um ponto baixo em cada. Percorre, então, desta forma, toda a volta. Depois que você percorrer, então, toda a carreira com os pontos baixos, só com os pontos baixos, agora, a gente vai fazer a última carreira de pétalas, que são das alcinhas. Essa carreira é com oito correntinhas. A primeira carreira, nós fizemos com seis alcinhas. A segunda carreira, foram com sete. E agora, nós vamos finalizar com oito correntinhas. Então, da mesma forma, você tece as oito correntinhas, vem aqui no ponto à frente. Também, da mesma forma, vamos deixar a correntinha de trás. Só pega na correntinha da frente e puxa um baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem no pontinho à frente, pega a sua alcinha de dentro e faz um baixíssimo. Finalizando, então, essa carreira, nós já podemos fazer o arremate e mudar a cor do nosso fio. Aí, você vai pegar a sua agulha, vai esconder esse fio, que nós vamos iniciar com a outra cor. Então, você vai passando aqui esse fio, ó, aqui pra trás do seu trabalho. E aqui por trás, nós vamos esconder o fio, ó. Pra o arremate ficar perfeito. Passa aqui por alguns pontos, e aí, você já pode cortar o fio. E esse fio aqui, da primeira, daquele anelzinho que nós fizemos, a gente dá uma puxadinha aqui pra ficar bem certinho. E podemos esconder ele aqui também. E aproveitamos, já arrematamos. Então, a primeira parte da nossa flor rococó já está pronta, que é aquele miolinho central da flor. Agora, com o fio na cor verde, eu vou fazer a segunda parte da nossa flor, que é a segunda camada de pétalas. Que é justamente o que dá aquele efeito rococó nessa nossa flor. Então, eu começo com o nozinho aqui inicial. Aquelas correntinhas, aqueles fios que nós deixamos aqui, ó, nós trabalhamos só com o fio da frente, né? Então, todo aquele fio que nós deixamos aqui, nós vamos trabalhar essa segunda camada de pétalas. Então, pode ser aleatoriamente, eu escolho aqui qualquer um desses fios, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Dessa forma. Agora, eu subo duas correntinhas. Isso aqui, pra equivaler à altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer nove correntinhas. Laço o fio na agulha. E no próximo ponto, sem saltar nenhum, eu vou fazer um ponto alto. Aí, a gente cria essa alça grande aqui, ó. Vamos pular pro próximo ponto. A separação é feita sempre com nove correntes. Laço e vou fazer um ponto alto no próximo ponto, pegando só a alcinha de trás. Eu vou seguir assim por toda a minha volta. Então, eu faço um ponto alto, nove correntinhas, um ponto alto no próximo ponto, sem saltar. Nove correntinhas de separação, um ponto alto. Faça isso por toda a volta da sua flor. Agora, vamos fazer, então, a nossa última alça aqui juntos. Então, faço nove correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dou uma laçada pra fazer o ponto alto e venho aqui, então, no meu último ponto aqui pra eu trabalhar e faço um ponto alto. Pra unir com o primeiro ponto alto da carreira, eu vou fazer as nove correntinhas e eu venho contar aqui três pontos da altura do meu ponto alto, ó, inicial. Então, eu conto um, que é o primeiro ponto baixo, um, dois, três. Então, aqui eu venho e faço um ponto baixíssimo. E fica assim a nossa carreira com as alças. Vamos agora fazer, então, a parte final da nossa flor, que é o efeito rococó, que é trabalhar dentro dessas alças aqui com pontos baixos. Nós vamos trabalhar em cada alça dessa aqui, doze pontos baixos. Então, eu venho, já entro aqui na alça e faço o meu primeiro ponto baixo. Vou trabalhar doze no total. Pra ir pra próxima alça, eu vou direto. Eu não faço correntinhas de separação. Eu já venho direto dentro da alça e faço aqui o primeiro ponto baixo. E vou, de novo, colocar doze pontos. Vou pra próxima, entro direto na alça e faço o ponto baixo. E eu vou seguir dessa forma por todas essas alças, fazendo sempre doze pontos baixos, sem fazer correntinhas de separação. Eu entro direto na próxima alça e teço os doze pontos. Então, vocês vão fazer isso por todas essas alças aqui. Então, após percorrer as alças com os doze pontos baixos, né, em cada alça, vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo, unindo aqui no primeiro ponto que nós iniciamos. Só que, pra isso, a gente vai fazer essa junção usando a agulha de tapeçaria, pro acabamento ficar perfeito. Então, você corta o fio, puxa aqui com a agulha de tapeçaria. Você faz a união dos pontos, ó. Então, eu passo a agulha aqui, ó, no primeiro ponto baixo, pegando as duas perninhas aqui do ponto. Passo ela lá pra trás, viro aqui para o avesso da flor. E passo a minha agulha agora aqui por essas duas alças aqui, ó. Dessa forma. Prontinho. Agora, eu vou esconder esse fio aqui por trás. Então, eu passo o fio agora aqui por dentro aqui dos pontos, ó, só pra esconder esse fio e fazer o arremate. Então, passo aqui por alguns pontos. Não precisa dar nó. A única coisa que eu tenho que fazer agora é voltar agora no sentido oposto, ó. Observe, então, que a flor, essa camada aqui que a gente fez com os pontos baixos, não fica assim. Fica meio embaralhado, né? Parece que a flor, ela tá meio disforme. É assim mesmo. A gente agora precisa fazer, é ajeitar essas pétalas. Depois que você ajeita a primeira vez, ela fica perfeitinha. Endireitinha, como essa aqui, ó. Ela não sai do lugar mais, ó. As pétalas ficam certinhas. Então, você vai sobrepor uma pétala a outra, ó. Elas vão se encaixando, ó. Então, você só tem que ir ajustando elas assim, dessa forma. Que elas vão endireitando, ó. Uma por cima, a outra de baixo, eu jogo ela pra baixo assim, fazendo esse movimento, ó. E elas vão se acertando. Porque quando a gente foi tecendo, a gente foi tecendo assim, sem preocupação, né? Então, elas foram pegando ali o formato da alcinha. Agora, a gente faz esse ajuste aqui. Que ela vai pegar a forma correta, o posicionamento certo de cada pétala. No final, então, você ajeitando todas as pétalas, olha, elas ficam certinhas. Todas posicionadas direitinho, olha. Nós só precisamos agora colocar a nossa pérola no centro da flor pra fazer o acabamento final. Pra isso, você vai pegar um fio da mesma cor da flor, do miolinho central. Vai separar esse fio, ó. Pegar apenas dois fios dele aqui e separar. Nós vamos utilizar ele pra poder costurar a nossa pérola. E aí, esse fio, você vai passar aqui por dentro da pérola, dessa forma. E aí, aqui, pega a ponta, passa aqui na agulha de tapeçaria. E vamos introduzir aqui, bem no ponto aqui, ó, do miolo, ó. Aí, eu puxo o fio lá pra trás. Já foi uma ponta e vou fazer o mesmo com a outra ponta, ó. Coloco aqui na minha agulha e passo aqui, bem aqui no ponto. Eu tenho que entrar dentro do ponto, ó, pra firmar bem. E jogo os dois fios lá pra trás. Com os fios, dois fios aqui atrás, eu vou apenas dar uns nozinhos aqui, bem firmes, pra prender a nossa pérola. Passa umas quatro vezes, dá uns quatro nós, assim, bem firmes. Vamos passar esse fio aqui por dentro, escondendo aqui por entre esses pontos aqui da nossa base. Pra que o nosso acabamento fique perfeitinho. Você vai costurando, passando esse fio aqui por entre alguns pontos aqui da nossa base. Corta o fio que sobrou. E está pronta a nossa flor rococó. Então, viram como é fácil? Quero ver todo mundo fazendo aí a flor rococó, hein? Bom, gente, agradeço imensamente vocês por terem assistido a videoaula até o final. Acompanhem, porque vão ter outras videoaulas com técnicas diferenciadas e outros trabalhos meus por aí. Muito obrigada, um beijo grande e vejo você na nossa próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.